Alô minha joia, alô você, meus amigos conectados na Custoida Esport TV, sua TV digital no YouTube. Já estão se preparando aqui para o desafio de ciclismo nesse 11 de setembro na Emancipação de Custoida. É um dos eventos da diretoria de esportes de custódia que está sendo realizado com vários ciclistas de local e visitantes. Vários ciclistas que temos hoje, o Totinha está aqui. Paulinho, vamos chamar ele aqui, as palavras de Paulinho aqui. Paulinho, esse é um desafio de ciclismo nessa Emancipação de Custoida. Fala aí como é que vai ser o percurso, quantos atletas tem hoje de fora e isso, Paulinho. É, parece que o total é 17, é 16 atletas. Mas quando é o primeiro evento ainda de custódia, só de realizar já é uma vitória, né? No próximo ano, se Deus quiser, vai ser o dobro ou mais. Não, o percurso vai ser 33 quilômetros, começando pela estrada nova que vai para a Samambaia e cortando pela estrada velha, vindo para a fazenda nova, vindo para a custódia. Aí, tanto a largada como a chegada vai ser aqui. O portal aqui da Baixo Centro Esperança, amigo Jair e João Buíque, que estão dando essa força também aí. E vamos na luta aí para ver se o esporte de custódia cresce. É isso, quer dizer, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, tá chegando, tá chegando. Tá, devagarinho aí chega lá, como diz, tipo os mineiros. Rui era nada, né? Era nada, é. Nós também, né? Então, e outra pergunta, é o tempo para concluir esse percurso de 33KM, né? Bom, eu fiz um treino aqui, foi 1h19, mas tem cara aí que a performance é melhor, só é 1h05, 1h10, faz. Tranquilo, e hoje o tempo está ajudando, está nublado, né? Está, bom, é? Está nublado, né? É isso aí. Poucos ciclistas aqui na cidade vêm participar, mas o importante... Quando reclama, o ruim da cidade de custódia é o seguinte. O ruim da cidade de custódia é o seguinte. Quando não tem nada, todo mundo reclama, né? É verdade. Não tem nada, a cidade é parada, mas quando tem, ninguém participa. É isso. Aí, atleta de custódia gosta de ciclismo, vamos... Fala isso. Vamos ajudar quem quer organizar, né? E quando tem o pedalo, aparece uns mil, é? Porque o pedalo é um pedal festivo, né? Os caras vão beber, essas coisas aí, mas isso aqui também faz... É festivo também. É festivo também. Aqui não é só competição, não é? Não é só competição. Somos todos amigos aqui. Quem ganhar, ganhou, quem não ganhou, participou. E o objetivo desse desafio é completar a etapa, não é? Em primeiro ou em último. Tipo ontem, nós tivemos um exemplo outro. Tipo ele é Marquinhos, é Marcos Vinicius. Olha aqui. Marcos Vinicius, 33km, filho de Marquinhos. Jovem, não é de turma de pedal, mas veio prestigiar. Isso. O importante é você pegar a sua bicicleta e vir participar, né? Marquinhos, Marcos Vinicius, filho de Marquinhos, nosso parceiro. Tu fala aí dessa importância desse evento, desse desafio. Não é a gente chegar em primeiro, é completar a etapa. É, eu acho importante esses eventos assim aqui em custódia para incentivar mais as pessoas a pedalarem aqui. Justamente, justamente. E também existe uma atividade recreativa, que também não é só dinheiro, é competição, é amizade, é tudo. É isso aí, olha. Jovem, poucas palavras. Ele falou tudo, foi? Falou tudo. Paulão. Tirou as palavras da minha boca, né? Foi. É, custa. O aniversário da cidade aqui era para ter no mínimo 50 ciclistas, né? No mínimo, isso. Não, ela pega tudo. No mínimo 50 ciclistas, mas é o primeiro ano que vem, né? É. Se Deus quiser, ano que vem. E o seu pai? O Marquinhos. Era para ele vir, era? O meu pai tentava para ele vir também, só que ele ainda não tem uma bicicleta, mas quando ele comprar a bicicleta, ele vai vir comigo aqui me acompanhar. Bora, Marquinhos, bora pedalar, parceiro. É isso aí, vou chamar outro, é o Sardinha aí. Tu gente chama ele. Aí, nós vemos ele. Paulinho. Aqui, olha, percurso, é o desafio, a saída, que vai ser, olha, é o painel, isso tudo aqui, vamos falar diretamente daqui. É importante, é o Pedala Custóide. Estamos com isso tudo sendo com cobertura em especial do seu canal de esporte. Custóide é Sport TV. Seu canal no YouTube, sua TV digital no YouTube. Custóide é Sport TV. A narração da emoção com eficiência. Então, temos vários atletas de o renome, aqui temos hoje. Temos o atleta de Venturosa e várias cidades que estamos juntos. Aqui é importante essa cobertura em especial para os atletas nossos. Vários atletas, Marquinhos, já estão todos... E a saída é de 10h30, viu? A saída é de 10h30, é a saída do Pedala. 33 km é o percurso que eles vão fazer. Junho! Chega, Junho aqui, o homem que é o Pedala. Junho, falando sobre esse evento, a importância e o incentivo do nosso prefeito Manuca. Bom, bom dia pessoal, é um grande incentivo para a cidade devido à prática de atividade física. Eu, como professor de educação física, vejo a importância aí na inclusão de várias pessoas aí. Tanto que está começando, como quem já quer ser atleta. Então, assim, para a cidade, isso aí já é um investimento muito alto em questão de esporte, desenvolvimento e cultura, certo? Hoje o percurso tem tudo para ser grandioso, devido aí à organização, o percurso que está muito bom. Hoje nós vamos percorrer aí 33 km pelos pontos aí da cidade e vamos partir daqui a pouco, né? Logo, logo aí temos a competição aí para iniciar. É isso aí. E a questão é desse esporte, vai estar fazendo essa cobertura aí especial para todos os internautas na área de esporte. Quem sabe faz ao vivo, como falamos sempre. E estamos com o Alan aqui, ele vai dar uma palavrazinha sobre esse evento, o primeiro desafio do ciclismo do nosso ano de aniversário, de 95 anos. Alan Amaral, está transformando o esporte com o nosso diretor. Diretor, alô você, alô minha joia, fala aí dessa importância do ciclismo em custódia. Bom dia a todos os ouvintes da Custódia Esporte TV, aí do canal do YouTube do Mãozinha. Para a gente hoje é custódia, parabenizar primeiro, custódia pela emancipação política dos seus 95 anos. E a gente está aí para fazer um desafio, né? Cada vez juntar mais gente para maratona, para ciclismo, para vôlei, para outras modalidades de esporte. É isso aí. A gente está tentando trazer, inovar, né Mãozinha? Não, e isso foi pela primeira vez dos seus 95 anos, custódia teve um setembro diferente com atividades esporte. Vários, x1, futebol, vôleibol, atletismo, maratona, futsal, minicamp. Então hoje foi um exemplo que você deu com sua equipe, Alan. Parabéns, você à frente da pasta da diretoria de isso, junto com o secretário de Educação, Esporte e Cultura, nosso parceiro, Alisson Alcedoni. Eu quero agradecer também ao prefeito Manuca, né, pela oportunidade, ao secretário Alisson de Holanda, secretário de Educação. E agradecer a todos da minha equipe e agradecer a todos que estão fazendo parte aí do esporte, participando dessas festividades no mês de setembro. E mais tarde temos a abertura do Campeonato Custodiense. Quero contar uma presença a todos vocês lá. É isso aí. Falou, Alan, nosso diretor de esporte, Alan Amaral. Está aqui, é o nosso mano, amigo, mano no YouTube. É importante. É isso aí. É importante essa cobertura em especial para custódia. Primeiro desafio de bike em custódia. A foto oficial está sendo postada a todos. Isso. Espera, espera. Eu vou para cá. Foi o YouTube aqui. Chega, Alan, vem isso. É isso aí. Vamos acompanhar. Essa é a etapa com o Jantso. Vamos embora, que é importante. E antes é a saída. Bora pegar a saída, viu? E o meu batedor é Jantso aqui, viu? Simbora. Olha a largada, o dos homens. Aqui brinca não. E o Preal está marcando. Já tomou quatro hoje aqui, viu? Olha eles aqui. Essa turma marcante está aqui. Diretamente do custódia. É, Sport TV Sua, TV digital no YouTube. E antes, Mergulhão está lá. O Preal disse que é melhor ele começar a ser o ciclista que ele ganha, né? É, Preal. Simbora. Brincadeira para a largada aqui, vários ciclistas, local e visitante. Paulinho queria ir com o celular. Opa, um também é doido hoje, viu? Até com o celular, rapaz, quer ir? Opa, um, deixa o celular, Paulo, rapaz. É isso aí. A largada aqui. Usamos voa, viu? É 33 km. Não é brinquedão, viu? Não é brinquedão, viu? Se preocupe não, Paulo. Nós estamos juntos. Se cair, nós apanhem. Agora. Olha a saída deles aqui. Partiram, viu? 33 km, viu? Não é brinquedo, não, viu? 33 km, viu? Partiram, viu? Tchau, tchau. Obrigado.